Eu já conheci limões com namorado, sem namorado, com namorado, com ex-marido. Gente, com ex-marido. Quero dom. Tá, você casou quantas vezes? Casei duas vezes. Duas vezes. Na verdade, assim, eu casei duas vezes com o Rogério, né? Que era o político. Casei, me divorciei, casei de novo. Certo. Aí, né, falei, deu, né? Não quero mais. Eu digo que não é que não deu certo. Deu até um certo ponto. E depois aconteceram essas coisas. E aí eu conheci o Dom. E o Dom foi muito louco, assim, né? Elisa, a gente se conheceu um mês e meio. A gente estava casada. Já? Casou. Foi no civil. Vamos casar, vamos casar. A gente não queria viver morando junto. A gente queria fazer as coisas certas. Casamos. E ficou quanto tempo? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Mas aí acabou de vez o tempo de voltar. Acabou. Não, acabou de uma vez. Acabou por quê? Ah, eu acho que por eu ser mais velha, Elisa, por ele ser, ele era 13 anos mais novo que eu. Eu não acredito que a idade, ela possa ser ruim. Não é que eu não acredito, eu não estou achando a palavra certa. Eu acredito que possa nos desfavorecer. Entendi. Mas depende do tanto que você já viveu, de coisas que você já viveu. Entendi. Então se o propósito for o mesmo, ok, vai dar super certo. Mas se o propósito não for... Não rola. Vai bater a cabeça. Não rola. Eu acho que eu já estava bem mais acelerada. Porque eu sou uma boa vivã, né, Elisa? Eu não vamos fazer tipo. Eu sou uma pessoa que eu vivi muitas coisas. E com o seu primeiro casamento você separou por quê? Foi traída? Fui traída, mas eu não me separei pela traição. A princípio eu achei que tinha sido. Mas foi por quê? Por desavenços, incompatibilidade mesmo de um com o outro, pensamentos muito opostos. E chegou uma hora que começa a se agredir? É, eu acho que realmente houve isso com a gente, né? A gente, para que isso não fosse além... Mas teve agressão física ou moral? Ah, verbal, física. Eu acho que o fato de uma pessoa segurar pelo braço, te chacoalhar, isso já é. Então você sofreu violência doméstica? É, eu digo que sim, Elisa. Eu digo que sim, entendeu? Mas eu também fiz. Então, eu acho que ele... Eu não fui melhor que ele, nem ele que... Você tem um bem, né, amiga? Você tem um sangue nos olhos. Você vai que vai. Mas eu fui. A Raquel é uma amiga minha que está ali comigo até. Ela fala muito sobre mim. A gente conversa muito sobre isso. Porque eu fui uma pessoa muito, realmente, compulsiva, sabe? Eu era uma pessoa briguenta. Agressiva. Brava. É, compulsiva porque o que eu pensava eu fazia. Agressiva porque eu não pensava duas vezes para evitar algo. Eu digo agressiva até mesmo verbalmente. Porque às vezes eu não preciso te machucar. O fato de eu falar algo que te machuque também é uma agressiva. Mas a questão da violência, por exemplo, doméstica, deixa alguns traumas. Sim. Então, isso faz com que também você não consiga levar à frente algum relacionamento, né? Então, acho que você já tentou algumas vezes também e não conseguiu por conta disso. E por conta também da tua personalidade, que é fortíssima. Muito, Liz. Aí, o que eu digo? Hoje eu aprendi, quando eu estava falando dela. Hoje eu sou uma pessoa que eu recuo com facilidade, tá? Se for para entrar numa guerra, eu prefiro recuar. Se eu tiver que responder, eu não vou responder à altura. A menos que seja algo muito sério. Eu vou simplesmente ter uma resposta. Eu vou ter um comportamento racional, normal. Mas não de agredir. Isso não faz mais parte da minha vida mesmo. Eu vou geographicophobia. Você vê que você, simu.